aqui na boca não aqui na boca lavar o cabelinho lavar aqui na elia lavar o cabelo aqui no cabelo Caralho! Tá. Tô, não tem saco! Tô! Tô! Tô, tô, tô! Tô! Tô, tê... Tô! Chegou a Dadá, vai dar papar para ela Lilica? A Dadá chegou, senta ela lá para dar papar Chegou mais crianças! A Babá chegou, Babá chegou? Vocês vão dar papar para elas? Olha a neném chorando! A Babá chegou, Babá chegou! A Babá chegou, Babá chegou! A Babá chegou, Babá chegou, Babá chegou! A Babá chegou, Babá chegou! Babá chegou, Babá chegou! Apoia! Apoia! Apoia Coisa de sol! Coisa de sol! Deixe! Apoia! Porquê? Eita, você já tem que ir embora, não é que vai ir embora. A gente pode ir embora. A gente vai ir embora dela. É uma caldita, porque não quer data É uma caldita, porque é uma caldita 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 Vamos ao passo a passo. E o fogo? Abre o fogo! Papai, nessa não é de um nick Abre o fogo Abre o fogo Abre a carne Abre o pão Um praimi Tchau, tchau. Tchau, tchau.